Fala, galera! Hoje nós vamos falar de escola! Escola. I-S-C-O-L-A. Por que ele não sabe? Porque ele sempre dormia nas aulas. Exatamente. Gente, escola é um lugar muito legal, né? Escola é um lugar onde você come, onde você dorme, onde você aprende acima de tudo, né? Gente, então come, dorme. Um lugar de aprendizado. Um lugar de aprendizado. E de fazer amigos. Exatamente. Eu, na minha época de escola, eu tinha muitos amigos, muitos amigos mesmo. Porque eu era muito popular. Ah, eu entendo. Não, eu tô brincando. Eu mudava de escola muito, eu mudava muito de escola. Então eu sempre tinha que me entomar. E eu odiava o meu dia de aula. E como eu mudava muito de escola, sempre eu tinha uns grupinhos formados, eu tinha que ir. Aí, tipo... Aí você não vai, né? Aí passa o meu intervalo sozinho, até você ir e coisa. Aí quando você virava muito amigo no final do ano, minha mãe mudava de escola de novo. Eu tirava o doce da boca da criança. Uma coisa que eu gostei dos primeiros dias de aula é que as crianças vão morrer na papelaria com os cadernos e falam ou esse ano eu vou estudar. Caderno com adesivo. E você não usa uma página naquele caderno. Você usa na primeira aula, que é assim, ó. Aquela letra bonitinha, redondinha aqui, ó. Na segunda aula já tá, ó. E parece que hoje em dia, como eu dou aula em escola, parece que as crianças estão indo pra aula com aquelas mochilas de acampamento. De tão material que as crianças têm. As crianças chegando curvadinho assim, ó. Quando você vê a criança sem a mochila, a criança já tá aqui, ó. Mas, gente, eu confesso, não tenho como mentir, uma das coisas que eu mais fazia na escola era dormir. Mas calma, calma, era mais ou menos a partir do ensino médio mesmo. Sabe aquela hora que a gente mais precisa estudar? Por causa do vestibular? Era só a partir do primeiro ano mesmo que eu comecei a dormir, né? Que era a parte mais pontua da vida. É, eu não sei se eu não ficou nada, achava massa. O que eu gostava mesmo de escola era a cantina. Ah, a cantina minha era muito boa. Cantina, criança, cantina de escola, gasto um salário mínimo da manhã inteiro. E o melhor que fazia conta. Nossa, quando eu chegava na escola nova e falava assim, a gente faz conta aqui se quiser, eu podia fazer. E eu fazia conta na cantina. Até que no terceiro ano eu fiz conta na cantina. Aí eu pedi um monte de coisa, não sei o que, já era eu pagar a minha conta, terceira ano do ensino médio. Aí eu tinha operação. Aí a mulher da cantina falou, hoje eu ia te pagar. Aí eu falei, ah, mas eu fiquei tinha operação. Vou passar mais duas semanas aqui. Eu te pago depois. Ela, beleza. Até hoje eu não paguei. Por quê? Passei no conselho de classe. E eu só vejo uma coisa pra isso. Calodeiro. Até hoje eu tô devendo 50 reais pra tia Rosa. Tia Rosa do colégio, qual é o nome do colégio? A Lupe. Tia Rosa do colégio da Lupe. A Lupe, um beijo pra tia Rosa do colégio da Lupe. O diabo tá te devendo 50 reais. Eu vou pagar. É porque eu não tive a oportunidade de pagar. Eu não posso pagar. Eu vou pagar. Tô prometendo. Vou pagar. Tiago, você tá prometendo aqui em rede youtubística que ele vai pagar os 50 reais pra tia Rosa. Vou pagar pra tia Rosa. 50 reais. A gente faz um vídeo com a tia Rosa. Mas você já foi suspenso de escola? Eu já fui suspenso de escola. Mas você sabe por aí eu fui suspenso de escola? Era intervalo, recriei. Aí ao invés de eu descer e comprava meus lances, eu tava com os amigos na sala. Gente, vou mostrar pra vocês um vídeo da hora. Era um vídeo no YouTube. Cheguei no computador da sala. Gente, não fiz nem muita coisa. Peguei o mouse. Foi nem o tempo de eu achar a seta quando a seta tá escondida no computador que a gente procura. O professor passou do corredor e falou Lucas, direção agora. Tá suspenso. E aí? Eu fiquei de bocado. Eu já fui de verdade porque eu estava no colégio militar e lá esse cara tinha um corrimão vermelho. E na hora do intervalo eu peguei um ketchup e passei no corrimão inteirinho aqui, ó. É o quê? É o peixinho. O sargento veio e ó laga, laga, laga. Laga, laga. Uuuuuh. Quem foi? A gente na beira da escada. Que a gente ao invés de sair, não, a gente foi na beira da escada. Vendo a beira. Vendo o que ia acontecer. Aí levamos advertentes. Mas suspenso, não lembro que eu fui suspenso, não. E já briguei em escola uma vez. A menina tá sentada na minha frente e aí eu peguei o sutiã dela. Olha a ideia. Pegou o lá, acho. Pegou o sutiã e puxei. Aí na hora que eu puxei ela me fez assim, ó. Não faz isso. E eu, tac, soltei. Aí ela, tá. Na hora que soltou, ela já virou aqui comigo no pescoço aqui, ó. Sempre foi pequenininha. Virou no pescoço, me jogando na frente e fez assim. Na próxima vez eu te dou um soco na cara. Olha aí. Não mais puxei o sutiã de ninguém. Exato. Só do Lucas. E pode puxar o sutiã? Não pode. Não pode. Olha aí. Pode dominar a aula? Não pode. O que a gente tem que fazer na escola? Estudar. Isso mesmo. Exatamente. A escola ruim ou ruim é ruim? Gente, então é isso. Era assim que nós éramos na escola. Hoje em dia não somos mais porque hoje em dia nós somos... Youtubers. É melhor você estudar. E ganhar dinheiro. Se você gostou do vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal. Por que eu tô gritando? Eu gritei? Um pouco. Se você gostou do vídeo, gente, curta, se inscreva no canal, compartilha o vídeo, tá bom? Exato. Faça perguntas. Se quiser um pouquinho de degustação, né? De vinho, que é o seu clima que o Lucas trouxe pro canal agora. Faça perguntas, faça sugestões de temas. Sugestões. E é isso. Vamos seguindo a nossa vida, tocando o nosso gado. Então beijo na vocês e até a próxima. Outra coisa que eu também já fiz na escola foi a sala tinha um ventilador, né? Aí eu e o meu amigo meu a gente falou vou botar uns livros um em cada L. Você tá fazendo alguma coisa? Você tá estudando? Me peça um livro. Vamos colocar um ventilador. Tudo bom. E aí a gente ligou a professora ligou o ventilador e aí o cara o livro parecia uma bomba topo que eu vou na gente e ele fez tipo pá! Aí na hora, quem fez? Eu... Ah, já fiz o negócio com a professora. Eu já combinei com todo mundo de quando a professora sentasse toda a sala levantasse assim, ó. Aí toda a sala fez e ela fez a pergunta quem fez? E aí, ó.